Esse bolinho é perfeito para reunião com amigos e para o lanche da tarde. Feito com apenas três ingredientes, ele fica com uma casquinha tocante e sequinha. E não precisa empanar. Numa panela vamos aquecer um fio de óleo e vamos colocar três colheres de sopa de cebola picadinha. Vamos acrescentar meio peito de frango cozido em água e sal e desfiado. Uma colher de sobremesa de colorau. Uma colher de café de pimenta do reino moída. E uma colher de café de cominho moído. Misture. E por último, acrescente cheiro verde picado. Deixe esfriar. Aqui eu descasquei e cozei em água e sal uma batata grande de 230 gramas. Ou uma xícara e meia. Vou amassar. E agora deixe esfriar. Bata no liquidificador aos poucos, ou no processador, duas xícaras de arroz cozido. Agora vamos misturar numa vasilha. O purê, o arroz e o frango. Misture bem. Note que essa massa fica bem macia. Fácil de trabalhar e não gruda nas mãos. Não precisa colocar óleo nas mãos para modelar. Vou fazer bolinhas. Eu cortei cubinhos de mussarela para rechear as bolinhas. Mas o recheio fica a seu critério. Mas ele puro já é uma delícia. Pois já tem recheio na massa. Enquanto eu modelo, me diga aqui embaixo nos comentários de onde você fala. Para que eu possa te mandar um grande abraço. Meu abraço de hoje vai para Aline Pereira. Aline, um grande abraço e um grande beijo em seu coração. Pronto, já estão todos modelados. Não precisa empanar. Agora vamos fritar em óleo bem quente. De quatro em quatro, para que não grudem e não estourem. Escorra bem e coloque em papel toalha. Está bem quente e olha como fica crocante e o queijinho derretido. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu like, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!